Olá, irmãos e irmãs, quarta-feira, 25 de novembro, quarta-feira da trigésima, quarta semana do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para refletirmos a Palavra de Deus. Quero convidar você a dar o joinha, o like, quem está chegando agora se inscreve no nosso canal. Muita coisa acontecendo aqui dentro, né? Temos o ofício das leituras, estamos com a novena de Nossa Senhora das Graças, as nossas missas diárias. Sejamos todos bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube, onde a gente tem também às seis e quinze da tarde, de segunda a sexta, o nosso programa de rádio, aqui na rádio aqui da nossa cidade, Rádio Christian, o programa Hora da Graça, mas que vai no YouTube, no Facebook também, e que você pode acompanhar. Eu quero recomendar, como faço algumas vezes, um Instagram que se chama Trechos Padre Mário, trechos de pedaço, Trechos Padre Mário. Pessoalzinho que pega pedaços de homilia, de pregações em outros lugares, e sobe ali um conteúdo mais resumido, às vezes, e tem ajudado muita gente também. Se você quiser acompanhar lá no Instagram, você vai ser bem-vindo também, tá certo? Vamos refletir, então, queridos, a Palavra de Deus a partir do Evangelho de hoje. Lucas capítulo 21, versículos de 12 a 19, diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues a sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala da perseguição. O cristão vai reviver em si, vai atualizar em si, tudo aquilo que Cristo Jesus viveu na sua vida. Portanto, na nossa vida, a gente não tem só momentos onde, como ou semelhante a Jesus, a gente vive milagres, bênçãos, andas sobre as águas. A gente também vive tudo o que Jesus viveu, também a cruz, a perseguição, a contrariedade e o ódio. Aqui está, queridos, Jesus nosso Senhor foi e é odiado. Ele foi odiado. E hoje ele ainda é odiado e também odiado através do seu corpo, que é a igreja e através daqueles que o visibilizam. Pessoas que tornam Jesus visíveis, Jesus visível, serão pessoas que serão amadas, elogiadas, admiradas, mas também serão odiadas, porque a luz do Evangelho provoca as nossas estruturas de pecado, os nossos demônios interiores. E é isso que Jesus, então, está falando aqui no Evangelho de hoje. E a primeira leitura, que é do Apocalipse, capítulo 15, vai falar disso também, daqueles que saíram vitoriosos e estão lá no céu porque saíram vitoriosos do confronto com a besta, e na mão tem as arpas que louvam a Deus. Olha, saíram vitoriosos do confronto com esse mundo, com o Deus desse mundo. O Deus relativismo, o Deus hedonismo, o Deus sexo, o Deus dinheiro, o Deus poder, o Deus eu, porque o Deus, o ídolo mais difícil de ser vencido, meu irmão, é o ídolo eu, o meu eu, o meu ego, minhas vontades, minhas manias, aqueles que saem vitoriosos no combate contra esse mundo que vai se paganizando e se levantando contra Jesus. E diz lá, então, que esses, um dia no céu, entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, diante de Cristo ressuscitado, grandes, admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos, verdadeiros, são os teus caminhos, ó Rei das nações, caminhos que passam pela perseguição e pelo ódio. Quem não temeria, Senhor? Quem não glorificaria o teu nome? Só tu és santo, e todos irão se prostrar diante de ti. Mas antes de todos se prostrarem diante dele, nós temos essa vida aqui, meus queridos, para atravessar e para darmos testemunho da nossa fé, testemunho do Evangelho. Então, nós ouvimos ali, olha, antes que essas coisas aconteçam, o Evangelho de ontem, né, quando Jesus falou dos sinais no céu, terremotos, guerras, antes disso também, ó, vocês serão perseguidos, presos, entregues nas prisões, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Jesus está dizendo, vocês serão levados em lugares onde o Evangelho nunca chegou. Poderosos dessa terra, tribunais, esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Portanto, preste atenção nisso, ser perseguido pelo ser humano nos ofende, não é verdade? Nos fere, nos causa aquele sentimento de, poxa vida, fulano está falando isso de mim? Poxa vida, eu estou sendo caluniado a esse ponto, mas olha o olhar de Cristo para a mesma coisa. Versículo 13, quem ainda grifa as coisas junto com o Padre? Lucas 21, 13, esta será a ocasião em que testemunhareis vossa fé. Veja, queridos, o cristão é aquele que vive não pensando em si, nem mesmo buscando justiça para si. Ele vive procurando ocasião e entendendo em tudo ocasião de testemunhar a fé. E Jesus diz, Ele vai colocar as palavras nos nossos lábios. Ele vai nos inspirar o que dizer nas ocasiões de testemunhar a fé. Então, veja, aquilo que no olhar humano é injustiça até, no olhar do Espírito Santo, da fé, é uma grande honra que esteja sendo dada a ocasião a mim de testemunhar Jesus diante de um poderoso, de um grande e não a outro, sou eu que estou na ocasião de testemunhar a fé. Isso é uma honra. Isso é bom sinal. Muito bom sinal. E aí Jesus vai dizer e vai fazer uma lista de coisas aqui que, olha lá, o combinado não sai caro, né? A gente talvez pudesse ficar mais em paz com os sofrimentos da nossa vida. Olha lá. Gente, pai, irmão, parente e amigo contra você, contra mim, por causa de Cristo, de algum modo, em algum nível, claro, muito sutil. Talvez você viva isso dentro da sua casa, por causa de Cristo. Deus me livre e guarde, mas olha o que diz Jesus. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Então, querido, querida, talvez sobre você hoje tenha um ódio que faz você entrar num sentimento de vítima, de injustiça, de desânimo. E Jesus está dizendo te odiarão por causa do meu nome. É o Cristo que está em você que está sendo odiado de novo e mais uma vez. Porque a luz incomoda as trevas. Mas a gente precisa sair também do centro, né? Das nossas decepções e dores. Não é com você a coisa. É o Cristo em você que está sendo odiado. E aí ele diz, né? Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Nós temos que colocar as nossas vidas na mão de Deus. Deus sabe cuidar de nós. Deus sabe encaminhar as nossas situações. Ele diz, é permanecendo firmes. Vamos grifar, porque isso aqui é bonito também. Você está aí com a sua Bíblia. Eu sei que muita gente tem acompanhado com a Bíblia, né? Vamos lá, ó. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, a pergunta de hoje poderia ser para quem está fazendo diário espiritual, escrevendo, né? Eu consigo, eu me sinto firme hoje. O que está me deixando mole? O que está me deixando com o passo vacilante? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Hoje é dia, então, queridos, de pedirmos ao Espírito Santo, pelas mãos da Virgem Maria, a graça da firmeza. permanece firme. Como dizia, né? Muitas vezes, Padre Jonas, Mons. Jonas Habib, aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. É preciso aguentar e aguentar firme. E ter em Cristo a nossa paz, a nossa recompensa. Que pena se hoje tem pessoas que te odeiam ou me odeiam. Pena para eles, né? Poderiam amar esse Cristo que a gente encontrou, que nos faz tão bem, esse Evangelho que ilumina a nossa vida, mas há quem insiste em andar nas trevas. Paciência. E o Jesus hoje diz para você e para mim, é permanecendo firme, cuidemos das nossas molezas, das nossas dores e das nossas dúvidas. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.